Hey galera, como é que vocês estão? Bom, eu tô muito animada pro vídeo de hoje Porque sem sombra de dúvidas É o vídeo mais pedido por vocês Todo vídeo tem muitos comentários pedindo Pra eu fazer o tour pelo meu quarto E finalmente saiu o tour Galera, eu sei que eu demorei Eu demorei muito Mas não foi por querer, entendeu? Não foi intencional É porque eu tava realmente arrumando o meu quarto E eu tô falando isso há tempo já Mas é porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa Muito, muito Mas então saiu, meu quarto tá tipo Muito do jeito que eu queria Tipo, eu gosto muito dele E eu espero que vocês gostem também Bom, antes de ir logo pro vídeo Eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal E também dar um like nesse vídeo Porque vocês, sério, vocês me pediram demais Então ó, espero que vocês gostem E me sigam nas minhas redes sociais Que de vez em quando eu tô postando coisas por lá Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então é isso E agora vamos pro tour Então entrando aqui Você já se depara com essa vista aqui E aí eu vou mostrar cada detalhezinho pra vocês agora Eu vou ter que gravar assim com a câmera na mão E mostrando tudo Porque eu não tenho outra pessoa Não tenho uma cameraman, entendeu? Pra gravar pra mim, então Mas vai dar de ver tudo de mesmo jeito Só vocês não vão ver a minha cara Mas pra que vocês querem ver a minha cara, entendeu? Vocês estão aqui pra ver o meu quarto Então vamos lá Aqui tem a porta por onde eu acabei de entrar E eu coloquei essas pendura Negócio de pendurar coisas Vocês podem perceber que a minha porta tá branca E ela não tá pintada A gente colocou um adesivo Eu digo eu e meu pai porque eu não sei fazer essas coisas Ele que mais fez isso Porque eu não gostava muito daquela cor madeira, sabe? Eles não queriam que a porta fosse pintada Mas com um acabamento bem legal Aqui em cima temos o meu ar-condicionado Agora passando pra este lado aqui Temos esse espelho grande Que eu adoro E aqui em cima eu coloquei essas duas bandeirinhas Essa de cacto E essa que tá escrito Grow Power Eu achei muito legal Ah, eu comprei na loja Pink Pillow Essas almofadas Eu vou deixar o nome aqui pra vocês Das coisas que eu comprei pela internet Se vocês quiserem comprar alguma coisa também Ó, continuando então Depois daqui temos a bandeirinha O espelho E aqui esse Outro espelho enorme Mas é o meu armário Olha isso, sério Eu não consigo arrumar meu armário Eu arrumo E tipo, um dia depois ele já tá bagunçado Do jeito que tava E tipo, sério Eu não consigo deixar ele organizado Eu apenas desisti Eu apenas me conscientizei Que ele vai ficar assim desarrumado pro resto da vida Porque eu não consigo E assim, o meu quarto também Ele tá assim, desse jeito Só para o turco Porque depois disso aqui, gente O meu quarto vira um caos, entendeu Ele sempre tá desarrumado Mas eu vou tentar manter o foco Porque o meu quarto tá muito bonitinho E eu preciso deixar ele assim Só que Ai É complicado Então assim, como vocês poderam ver Não tem nada muito interessante pra mostrar no meu armário aqui Ó, ele é bem grande E ele é todo de espelho Eu gosto muito assim Daí deixa um ambiente maior Parece, sabe? E aí logo do lado do meu armário Temos a minha penteadeira Ó, e a vista geral é assim Vou começar aqui pela parte do lado do armário, ó Sempre aparece nos vídeos essa parte Normalmente E aí eu coloquei Esse muralzinho aqui Que é da Nanos Store E aí tem várias fotinhos legais Ó, essa aqui Que eu Foi lá na viagem Eu e a Cara Delevingne Só que não, né É de cera Aqui tem Polaroid E aí eu coloquei Essas bolinhas Que são luminárias Tem que ligar lá em cima Então não vou ligar Tô preguiça Mas É E normalmente eu nem deixo ligada Na verdade Eu acho mais bonitinho As bolinhas assim mesmo Aí aqui embaixo Eu tenho Essa outra luminária Que dá pra mudar as letras, sabe? Eu acho ela muito legal E tá escrito In my blood Ouçam Antes ela tava pregada assim, ó E aí ficava bem no meio aqui Só que caiu E aí eu nunca mais prendi de novo E aí ficou assim Mas eu quero prender Pra ficar mais tipo Centralizado, sabe? Aí aqui do lado da luminária Temos esse Negocinho aqui Essa tipo bandeja Aí temos essa flor Também E esse perfume Da Vitor Secrets E como vocês podem ver Minha penteadeira Toda Aberta Assim Ela tipo Tem um vidro aqui, ó E aí eu consigo ver Tudo, tudo, tudo Eu acho isso muito legal Bom, então aqui Nessa primeira parte A gente tem coisas De cabelo Temos tipo Hidratante Pro rosto Demaquilante Aí aqui temos Outras coisinhas Pro cabelo Isso aqui é tipo Uma água termal Aqui são minhas escovas De cabelo Essa parte aqui Eu gosto muito Porque temos maquiagem Temos todas as minhas paletas Grandes Bom, temos Essa aqui Essa da Catherine Hill Essa outra Essa 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 Vamos aqui Naked E além disso Temos aqui embaixo Tipo um Criadinho mudo Onde eu também Só deixo tranqueira Olha só isso aqui Tá tipo Tudo bagunçado E aqui temos o que? Essa bandeja aqui Que eu acabo nem usando quase E eu deixo ela aqui Vindo para cá Temos os meus portas-pincéis Vários pincéis aqui Tem a minha parte preferida Que tem todos esses itens Rose gold E esse de mármore Ó, eu vou mostrar para vocês pertinho Temos esse cactos maravilhoso Porta velas de mármore Lindo Aqui temos essa plantinha Linda também É artificial Mas tem todo esse negócio É maravilhoso Temos esse espelhinho E gente Olha isso aqui É uma lhama E é tipo um porta-joia Sabe? Para deixar assim Eu tipo Tenho esses brincos aqui Nessa parte tem tipo Sombras soltas Brilhos soltos E nessa aqui Temos essas mini paletinhas Isso aqui E nessas duas últimas aqui Temos Máscara de cílios Né? Rímeis Tem vários Porque eu amo Aí passando aqui Temos bronzers Aqui blushes Iluminadores Aqui eu tenho os meus pós Ó Nem gosto de nude, né? Eu claramente só tenho batom nude Menos esse aqui Preciso dar uma geral nisso aqui Senão depois os colares vão embolar tudo Meu Deus do céu Vai passando para cima Eu tenho essas duas bandeirinhas Tenho esse quadro Né? Com várias fotos As fotos estão bem antigas Na verdade E aqui, ó Eu tenho a minha TV E agora no meu nicho Eu tenho várias decorações bonitinhas No primeiro nicho Eu deixo Essa plaquinha de paz Várias torres Um sorvete Aqui temos outra luminária Não é mesmo? Temos essa vela muito fofa Outra torre Eu tenho esse porta-retrato aqui Muito lindo Rose gold Olha só Só que eu não coloquei nada ainda Nenhuma foto É porque eu não tenho mesmo Eu tenho que revelar Eu acho que eu vou pegar uma foto da viagem E colocar Vai ficar legal Temos esse abacaxi muito fofo Dá para guardar coisas E não tem nada ainda E por último Esse relógio maravilhoso De mármore com rose gold Ele não está funcionando Porque eu não botei pilha nele ainda Essa foto Uh A minha polaroid E aqui outras polaroids Mas essas aqui não foram com a câmera Foram tipo reveladas E por último Esse nicho aqui Com esse negócio aqui Que é tipo uma decoração Na verdade é um bule de verdade Mas eu uso com decoração E os livros Da minha vida fora de série Mas aí temos vários livros Aqui em cima Agora passando aqui dos nichos Temos essa minha varanda Que ocupa tipo quase a parede inteira Ela é bem grande Esse e esse quadro Eu comprei numa loja Chamada Evans Esse aqui eu comprei Lá na viagem Também Não tem muito o que mostrar Né gente Só tem esse ursinho aqui Que meu irmão Trouxe para mim Do Canadá E aí passando por esse lado Temos um criado mudo Muito fofinho E eu adoro essa decoração Sério Tem esse globo maravilhoso Temos esse porta-retrato lindo também Que eu tenho que botar outra foto Temos essa vela Essas flores E aí logo do lado Temos a minha cama É sempre legal de deixar ela Com uma colcha branca E pra ficar mais clean O ambiente Eu adoro almofada Então tem várias Tem essa de coração Tem essa aqui de veludo Linda Donut Essa de pelinho Rose gold Aí nessa parte Eu coloquei esse Paradise Que na verdade Eu comprei no Angelone Eu não sei se na cidade De vocês tem Angelone Não sei se é todo o Brasil Mas vende pela internet E Eu comprei lá Não tem só Paradise Tem Cool E outro Que eu não lembro agora E aqui em cima Eu fiz tipo um varalzinho De Polaroids Com Essas Com essa luminária Aqui linda Essa Polaroid Que eu comprei lá na viagem Algumas outras Eu não tenho muitas na verdade Mas eu vou enchendo Quando eu tirar mais E aí por último Aqui temos a minha escrivaninha Onde temos essa cadeira Eu achei ela linda Sério Tem esses detalhes nos pés E aí eu comprei lá na viagem Também esse pelego Fica muito bonito Eu acho muito legal É tipo muito Pinterest E tipo Sei lá Eu amo Aqui temos meu celular Carregando Uma pena O meu journal Que na verdade não é um journal Eu anoto as ideias de vídeo Aqui tem meu tablet Da escola Aqui temos a minha luminária Eu acho ela muito bonita Aqui tem esse planner Onde eu anoto O que eu vou fazer na semana Tem essa agenda Tipo um planner também Tem Essas Bolinhas também Aqui temos essa cestinha Rose gold Linda E temos os marca-textos Pastéis Da Estabilo Que eu acho lindo Já caguei tudo Aqui temos clips Vários Apontador Tem essas Agendinhas Post-it E aqui temos essas canecas Duas Essa aqui com lápis de cor E tal Eu acabo não usando tanto Mas eu deixo aqui Caso eu precise de alguma coisa E essa aqui eu uso demais Que tem todas as canetas Que eu preciso Basicamente Tem várias da Estabilo Eu comprei Lá na viagem Várias da Estabilo Lá é muito barato E aí eu deixo aqui E aí temos também Esse calendário lindo Que ele é dourado Olha só Tipo tem vários meses Tem azul Tem rosa É maravilhoso E aí eu deixo aqui Pra eu saber né As coisas Aqui é o meu papel de parede Que ele é meio tipo Clássico assim E por último aqui em cima Temos os meus quadros Que eu acho eles muito bonitos Temos esse aqui de unicórnio Essa bússola Linda Meu Eu achei esse quadro maravilhoso Esse meio geométrico Esse aqui também Geométrico E esses aqui pretos Que eu acho lindos Então gente Esse foi o tour Eu espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado Sério Se vocês gostaram E ainda não deixaram Seu like Deixem agora E também se inscrevam No canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti